o salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai estar resolvendo uma das questões de um dos inscritos ele queria fazer o nosso placar de dois dígitos virar um placar de quatro né dois dígitos para cada player vamos mostrar aqui como a gente deixou o nosso código é uma continuação né vou salvar o código aqui no arduino né vamos testar ele é aqui aparece 00 vamos estar aumentando clicando aqui no up a mesma coisa para o placar o segundo player a gente pode estar zerando aqui né segura aqui e clica no outro player ele zera o nosso reset e jóia jóia tudo funcionando aí direitinho bacana bom a gente precisa adicionar mais um módulo né estes esse artefato aqui tá representando o módulo que vem o display max 7219 aqui né os módulos e beleza vou adicionar aqui para ganhar tempo e vamos para o código é bom a mudança aqui no código ela é bem complexa né aquele vai até 9 ele quer 99 então vou colocar mais um 9 simples assim assim né belezinha a mesma coisa para o segundo player e para a gente poder adicionar mais um display mais um dígito e eu troco aqui o número de dígitos de um para dois e é só isso bem simples né bom agora vamos ver se isso vai funcionar salvar aqui vamos testar agora no nosso sisteminha eu coloquei só um dígito aqui né que eu vou mostrar como é tá contando passou de 9 o próximo dígito começa a funcionar belezinha aí a gente vai contando aí aqui até 99 se o pessoal quiser adicionar mais displays já sabe como fazer né só aumentar os valores lá que nem a gente fez para dois a cana bom esse daqui já não vai contar porque ele tá contando o display oculto né a gente tem que pôr esse display tá bem simples aqui no simulador eu vou copiar copiar aqui to clipboard colar né belezinha e ele tem aqui os pinos simbolizando o módulo né a gente vai ligar o digital in no digital out e o cs e o clock eles vão juntos é um segredo né jogar aqui por cima mesmo a gente ganhar tempo e elezinho lembrando de um erro quando você copia cola um componente novo você tem que trocar o nome dele senão o proteus vai saber qual é qual né colocar aqui só o b e já vai funcionar belezinha vamos testar a contagem aqui ó contando passou de 9 vai o segundo display e é isso aí ó simples simples né vamos testar o primeiro display ó funcionando funcionando 21 35 para diminuir quase que não vai usar né ninguém vai perder ponto só ganhar bom vamos recetar para ver se os dois estão recetando os quatro né jóia jóia recetou só que o display número 2 ele não aparece né mas isso aí é questão da biblioteca é bacaninha é isso aí espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera valeu vocês vim 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 Legenda Adriana Zanotto